As vendas estão um pouco difíceis, o negócio não anda, anda pouco. No meu caso, há dias que conforme vi, eu conforme volto em casa. Antigamente a chave era três chaves na milha, depois subiu a milha e trezentos, agora está milha e quinhentos. Eu gostaria que essa pandemia podia acabar já, para nós ficarmos livres. Para aqueles que estão nas províncias também possam chegar aqui, fazer as suas compras. Nós também podemos vender assim normalmente, conforme era. No ano passado nós compramos a dois milhares, nesse momento estamos a comprar três mil quanzas. A garrafa de vinho tinha um avião de dois milhares, agora estamos a comprar três milhares a dois milhares. Estamos a vender a três, de dois milhares estamos a vender a três. De dois milhares estamos a vender a três. Aquela que compravamos a dois, estamos a vender a dois milhares. Antes da pandemia nós vendíamos normalmente, vendíamos bem, mais ou menos. Mas agora a venda está indo lentamente. Antes da pandemia nós vendíamos as metades quinhentos quanzas, a milhares a duzentos quanzas. Mas agora estamos a vender um pedaço milha, milhares e quinhentos quanzas, a milhares a quinhentos quanzas. Até porque o negócio subiu mesmo muito. Antes o litro de óleo era, sei lá, quinhentos quanzas, seiscentos, agora está milhares a quinhentos. O arroz era duzentos e cinquenta, agora está quinhentos e cinquenta. O feijão era trezentos e cinquenta, agora está milhares a milhares a duzentos. Por que? Porque eu não sei, só sei que aumentou, agora porque, acho que quem tem que saber isso é o governo, então não sei. Não é só nos quanzas, todos os mercados do país, as coisas subiram na razão de trezentos por cento dos preços. Não é nada pandemia, isto é, há mais políticas econômicas que o governo utiliza, dá nisto. É para rever a política econômica do país, só nisto. E termos responsáveis dirigentes sérios que velam pela população. Porque se eu passo essas privações, há pessoas que comem uma vez por dia. Já não há manteiga em casa, sabe quanto é que está o quilo de açúcar? Setecentos quanzas, o quilo de arroz é oitocentos quanzas. O que é isso? Estamos a brincar com coisas sérias. Mas um ano antes da pandemia, o preço era mais baixo? Não, não, era mais baixo, era mais baixo. Compensavam? Compensavam? Um bocado também só, porque as coisas começaram a subir já vertiginosamente, não é? Está muito difícil mesmo, para sustentar a criança está muito difícil. Por ver, você vem, está dando o pepsolante, oitocentos, ninguém está a aceitar, porque você está a estipular o preço. Mas lá no armazenço você já compra seiscentos, para você vender oitocentos, ninguém está a aceitar. Você não vende mesmo nada aqui, que serve, dá para se levar jantar em casa, senão não vai levar jantar em casa. Fica tudo complicado, porque as coisas todas subiram no armazém. Não temos mais como a fazer. Nós estamos a pedir mesmo para que isso passe, que as coisas voltem ao normal do jeito que foi no passado. É que estamos a chorar. Anteriormente, com 10 mil Kwanza, a pessoa conseguia fazer negócio. Mas agora, para ter mesmo negócio, é preciso 30 mil Kwanza, 50, 60, 70, sucessivamente. Os preços, apesar que subiu mesmo muito, mas estamos nos remediando mesmo assim. Esse compramos cada 200 Kwanza, este compramos cada 1.700, a meia das meias, compramos 1.700. Então, este aqui vendemos 200, este aqui vendemos 300. No 200 tiramos o lucro de 100, no 300 também vamos tirando o lucro de 100. No 200 tiramos o lucro de 100.